Eita glória, receba-me meu irmão, ao som de Deus a tua vida, aleluia, esse lugar hoje vai tremer Vai tremer, vai sacudir, vai abalar, esse lugar tem a gente, tem fogo, tem poder e glória a Deus vai operar Vai tremer, vai sacudir, vai abalar, esse lugar tem milagre e vitória, tem bênção de Deus aqui nesse lugar Vai tremer, vai sacudir, vai abalar, esse lugar tem a gente, tem fogo, tem poder e glória a Deus vai operar Vai tremer, vai sacudir, vai abalar, esse lugar tem milagre e vitória, tem bênção de Deus aqui nesse lugar Aleluia Como foi em Pentecostes, estava o povo de Deus Reunidos e orando, fez o que aconteceu Veio um vento impertuoso e entrou naquela casa Foram cheios do poder e em outras línguas falaram Vai tremer, vai sacudir, vai avalar esse lugar Quem a gente tem fogo, tem poder e glória, Deus vai operar Vai tremer, vai sacudir, vai avalar esse lugar Tem milagre e vitória, tem bênção de Deus aqui nesse lugar Receba um som que vem do céu, aleluia! Hoje não é diferente, Deus está nesse lugar Seu poder e sua glória, Ele é que vai derramar Desenvolta o seu vaso, deixa o Senhor te encher Entrando no meio do fogo, se abateia no poder Vai tremer, vai sacudir, vai avalar esse lugar Tem azeite, tem fogo, tem poder e glória, Deus vai operar Vai tremer, vai sacudir, vai avalar esse lugar Tem milagre e vitória, tem bênção de Deus aqui nesse lugar Meu irmão, hoje é seu dia, pode crer, chegou a hora Deus está aqui presente, veio mudar sua história Se o inimigo levantar, deu uma rasada de glória Passamos por cima dele, Deus a garantiu vitória Vai tremer, vai sacudir, vai avalar esse lugar Tem azeite, tem fogo, tem poder e glória, Deus vai operar Vai tremer, vai sacudir, vai avalar esse lugar Tem milagre e vitória, tem bênção de Deus aqui nesse lugar Vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer Tem azeite, tem fogo, tem poder e glória, Deus vai operar Vai tremer, vai sacudir, vai avalar esse lugar Tem milagre e vitória, tem bênção de Deus aqui nesse lugar Vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer A CIDADE NO BRASIL